Olá meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura, tudo bem com vocês? Gente, olha a situação que eu tô hoje, que a gente já mexeu em um montão de abelha, tô toda descabelada, esqueci o chapéuzinho em casa Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, tem uma coisa que me deixa muito feliz e grata é isso Lembra das nossas caixinhas de papelão, feita com caixa que a gente pegou no supermercado? Peraí que eu tenho uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês Vocês tão vendo aqui né, a boquinha da caixa, por aqui vocês não tão vendo nada né, mas olha isso aqui Choveu, abriu uma outra boquinha na caixa, o enxame entrou e tão entrando e saindo, tanto por aqui como por aqui Quero esperar entrar uma abelhinha pra mostrar pra vocês Aqui o que a gente vai ter que fazer gente, deixa aqui que vocês vão ver elas entrando A gente vai ter que vir trabalhar rápido nesse enxame, porque se vier mais chuva é bem perigoso a caixa estragar E esse enxame acabar abandonando a caixa Aí, vira a abelha entrando, olha lá, mais uma, mais uma Tão trabalhando, ó, hoje tá um dia frio, tá ruim pra elas trabalharem também Ó, mais duas ali Tão chegando Mas eu acho que esse enxame já tá aqui há alguns dias já Mas, nesse apiário aqui, nessa mata, esse não é o único enxame que a gente já pegou Peraí que eu vou mostrar mais um pra vocês E aquelas lá fizeram a doideira na caixa delas Ih galera, olha isso aqui que sensacional Eu acho que o enxame é muito grande É, elas roeram a caixa por cima Não sei se foi macaco, mas eu acredito que foram elas mesmas Tão cuidando em cima, tão cuidando na porta A gente vai ter que vir bem rápido Passar esse enxame pra caixa Parece um enxame muito bom Vou até sair de perto pra não ficar incomodando muito elas Vou terminando de falar com vocês É, é isso gente A apicultura é isso, ó Quando a gente faz com amor Quando a gente não quer passar por cima de ninguém A gente é recompensado da melhor forma possível É, lembra que eu tinha falado Pra vocês que essas caixinhas isca que eu espalhei dessa forma Elas vão Elas vão fazer parte de um projeto como se Como se eu estivesse começando agora na apicultura Então se eu estivesse começando agora Eu já teria dois enxames capturados Pra vocês verem como que a natureza é generosa com a gente Falou galera? Então não se esqueça Se você for novo por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho pra saber sempre que eu postar vídeo novo Deixa o like aí Sai de perto porque elas estavam querendo alvoroçar Deixa o like aí É, pra fazer com que esse vídeo chega Chegue até mais pessoas Se tiver alguma dúvida, sugestão Pergunta sobre apicultura Deixa aí nos comentários Porque eu gosto tanto de Tirar dúvida de vocês Como aprender com vocês Porque é, pra mim Um dos maiores ganhos aqui do canal É realmente o que eu aprendo Com os inscritos Com o pessoal que vem chegando aqui no canal agora Também não se esqueça do meu ebook Com todo o básico, teórico Sobre apicultura Por apenas 18 reais Você vai conseguir ter uma ótima base De como começar a estudar Sobre apicultura O link tá aqui na descrição Aqui embaixo E não se esqueça Compartilha esse vídeo Com quem você sabe Que gosta de apicultura Até a próxima pessoal E não se esqueça Obrigado.